Olá, chamo-me Paulo Lima. Sou músico, compositor, produtor e proprietário do Instituto Produção. Os Institutos Produção, para quem não sabe, são estúdios de gravação e pós-produção áudio e temos os meios técnicos e humanos para a realização de produtos audiovisuais e continuamos a compor e a produzir música e a concretizar os vossos sonhos e as vossas ambições. Visitem-nos e será uma honra e um prazer receber-vos. Muito obrigado.